Bora pra análise sem esfolhas do filme Toque, 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 Ecos do Além. E esse é um filme de terror com elementos sobrenaturais que é bem legal. Olha, é inspirado num conto do Edgar Allan Poe, é o conto The Telltale Heart. E olha, a gente adora os textos aí do Allan Poe, sempre alguma coisa sinistra e bizarra. E aqui o Peter, que é um menino pequeno ali de 8 anos, ele tá ali no quarto dele de boa e ele começa a ouvir uns barulhos vindos da parede. É, o que que acontece, né? Esses barulhos ali estão sempre através da parede ali no quarto dele, cada vez ficando mais fortes e os pais dele fazem questão de dizer que aquilo ali não existe, não tem barulho nenhum, é tudo fruto da imaginação do Peter. Só que nenhum deles tava preparado pro que ia acontecer a partir dali. E assim, eu adorei esse filme. É, o filme ele traz vários elementos aqui de filmes de terror diferentes ali. Inclusive, tem tantos elementos, tantas referências que eu acho que daria pra fazer uns 3 filmes diferentes aqui. Mas olha só, misturado isso aqui tudo junto, olha que deu certo, viu? Então, o filme ele acaba trazendo ali alguns elementos de um lar abusivo, ele traz uma questão de bullying, esses barulhos vindos do além. Então assim, poderia virar uma salada de frutas, mas sabe que assim, o filme conseguiu casar esses elementos de uma maneira que ficou extremamente interessante. É, e o filme ele tem vários elementos sinistros aqui, e ele meio que vai preparando a gente pra algo de horrível aqui que vai acontecer. O filme ele tem jumpscare, tem elementos aqui pra gente se assustar, mas eu acho que o que mais funciona mesmo é aquela tensão crescente que a gente sempre fica ali com medo do que pode acontecer, né? É, nada parece estar funcionando muito bem na vida do Peter, então assim, acaba despertando na gente uma sensação, um senso de proteção assim, eminente com relação ao Peter mesmo. Vem perigo de todos os lados. É, e o roteiro pra mim ele acerta bastante, né? Porque mesmo tendo vários elementos que a gente já viu em outros filmes de terror, tem algumas ideias que talvez não sejam tão originais, a construção é muito boa, então eu acho que tudo junto aqui funciona muito bem. E esse clima crescente ali de abandono, de vulnerabilidade do Peter, acabam ajudando muito a criar esse clímax bem violento. É, e eu acho que o filme ele tem bastante isso dessa violência, né? E a gente sente que até nesse aspecto o filme ele também vai num crescente, uma violência crescente, ou pelo menos latente, a gente sente que algo vai acontecer de contundente, e o clima é de horror também, né? A gente vê que tem algo que a gente não sabe ver se é sobrenatural, se não é, e tem algo que tá pra acontecer. Sempre a gente tem essa perspectiva, algo forte vai acontecer. E o filme tem uma figura sinistra ali, que eu não vou abordar aqui pra não dar spoiler, ela não é muito original, mas funciona aqui bem. É, eu acho que funciona principalmente quando o filme mais sugere o que tem ali, o que é aquilo ali e tal, do que quando realmente algo aparece explicitamente. É, quando aparece mais explícito acaba ficando um pouquinho mais tosco. Pô, e o roteirista aqui é o Chris Devlin, né? Do Massacre da Serra Elétrica, filme ali de 2022, que também tem meio que essa vibe de terror crescente, né? É, a única coisa com relação ao roteiro é que eu acho que ele deixa algumas pontas soltas, ele não faz muita questão de explicar alguns detalhes, que se tu para pra pensar talvez não façam tanto sentido, mas que ficaram legais aqui no filme. Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo. E quero lembrar vocês também de dar um like aqui nesse vídeo, que é importantíssimo pro canal, pra gente sempre continuar postando conteúdos em acesso antecipado, críticas de filmes e séries. E quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Good Dog Nerd, e com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal. E o diretor é Samuel Bodin, que fez também uma reenda da Netflix, tem uma pegada parecida com esse filme aqui. Bom, e o Samuel Bodin, ele usou umas técnicas aqui pra criar algumas cenas perturbadoras, né? Ele usa bastante aquele jogo de sombras e luzes, pra meio que dar um aspecto, viu, pra alguns personagens aí, a galera que assistiu o filme provavelmente vai entender. Então ele instiga muito a nossa curiosidade, o nosso receio com relação a tudo que tá ali à volta do menino. E o uso da silhueta também aqui em sombra, que é muito pra representar ali as ameaças que estão na volta do menino, e o medo que ele sente. É, eu gostei muito da maneira como ele trabalha aqui, justamente pra gente enxergar os sentimentos do menino, através da maneira como ele tá vendo tudo à volta dele. E outra parte que eu gostei muito é quando dá uns giros de câmera, mostrando, assim, o quanto o menino tá nas trevas, com pensamentos caóticos, com muito medo, e aí daqui a pouco a câmera vira e ele volta pra realidade, volta a ter uma clareza da situação e pensamentos mais calmos. É, tem várias cenas assim que eu acho bem interessantes aqui, e a ambientação desse filme também eu acho que tá muito bem trabalhada. É, eu gostei da parte técnica aqui desse filme, eu só acho que a montagem poderia deixar em alguns momentos o filme mais dinâmico, como, por exemplo, no segundo ato. É, o CGI também é um aspecto que eu acho que não foi tão bem trabalhado, ou pelo menos um resultado não ficou tão bom, porque fica meio esquisito em alguns momentos, já as atuações eu acho que elas estão num bom nível. É, a Lizzie Kevron, por exemplo, ela faz a mãe do Peter, ela tá bem forte, bem marcante aqui nesse filme, mas na minha opinião tá um pouquinho exagerado, assim como a atuação dela também na série Atração Fatal, que na minha opinião também passa um pouquinho e fica um pouquinho forçado. Ó, a gente tem aqui também o Anthony Starr, né, que ele faz um personagem extremamente perturbador aqui, pra quem não lembra ele trabalhou também na série The Boys, né, e aqui ele faz o pai do menino, e o tempo inteiro a atuação dele meio que gera uma incerteza na gente, né, a gente fica inseguro em saber exatamente o que é esse personagem, pra onde que ele tá indo, eu adorei a atuação dele aqui nesse filme. O Woody Norman, né, o menino que faz o Peter, ele tá super bem aqui no filme, e curiosamente ele também tá num filme que estreou ontem nos cinemas, que é o Drácula Última Viagem do Demeter, que a gente acabou de lançar crítica no canal também. Bom, o que que eu vou falar sobre esse filme, né, esse é um ótimo filme de terror, né, que ele peca por mesclar alguns elementos que não são tão originais, ele tem uma certa previsibilidade na história, mas até a mistura desses elementos em vários momentos eu acho que funciona bem aqui. Ele é um filme que gera tensão, ele tem uma atmosfera forte, e as cenas de violência também eu achei bem contundentes. Bom, então a gente recomenda esse filme pra galera que curte filme de terror e tá procurando um lançamento aí nos cinemas. E esse filme é distribuído pela Paris Filmes, estreia dia 31 de agosto nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas, numa cabine de imprensa, e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, e com relação à nota desse filme, a gente, de novo, concorda com todos os elementos que a gente trouxe aqui na nossa crítica, mas a gente discorda um pouquinho da nota. A minha nota, ela é um pouquinho diferente pelo seguinte, eu gostei muito da tensão, eu me senti completamente envolvida pela história, mesmo tendo esses defeitos que eu concordo com tudo, assim, com o que o Lolo trouxe, que eu trouxe, enfim, eu acho, assim, que esse filme me pegou bastante pela situação que o menino tá passando, pelas cenas de violência. Então, assim, eu acho que esse filme, pra mim, ele entra no top 5 filmes de terror do ano. E a minha nota final pro filme Toque, 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 Ecos do Além é 4,5. Ó, eu concordo com tudo isso que a gente falou aqui, mas eu ainda acho que, mesmo sendo um filme bem interessante, ele traz elementos interessantes, alguns aspectos do roteiro, eu acho que não funcionam tão bem no final, algumas peças do roteiro não se encaixam tão bem, quanto eu acho que deveriam se encaixar, ele tem uns furinhos de roteiro no final, resumidamente, né? Então a minha nota final pro filme Toque, 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 Ecos do Além é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!